No inverno, além das queimadas, também cresce a produção de camarão. Com isso, o preço do crustáceo despenca e os pescadores de Sergipe têm que trabalhar mais para garantir o sustento. Pirambu fica no litoral norte de Sergipe. A atividade pesqueira é a maior fonte econômica da cidade, com destaque para a pesca do camarão. Só não tem estrutura adequada para o processamento, armazenamento e a comercialização do produto. A gente tem produção, não tem comprador. Então, quando tem produção, o que seria feito? Estocagem. A gente pegava, armazenava nas câmaras frigoríficas, por exemplo, a cooperativa, né? Armazenava toda a produção e ia vendendo depois aos poucos. A produção aumentou e, por isso, o preço caiu. E o pescador tem o desafio de pescar mais para pagar as despesas do barco e ainda conseguir um lucro. O camarão é vendido a 3 reais pelos pescadores para ser beneficiado. Ele é limpo e vendido, então, a 9 reais. Depois de transportado, chega até o consumidor, em média, por 30 reais o quilo. Seu Antônio pesca há 32 anos e garante que camarão não falta. Depois de seis dias de pescaria, trouxe 1.500 quilos. Mas relata que a fartura de camarão pode significar prejuízo. Se tivesse preço, dá para a gente trabalhar sossegado, satisfeito. Agora a gente trabalha muito lá fora, porque chega aqui em terra, o preço do camarão não tem. Aí, na hora que vai fazer a conta, aí todo mundo fica daquele jeito, sabe? Um pouco triste, né? A CONDEP, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pirambu, procura viabilizar a pesca e o beneficiamento do camarão. Mas as condições de trabalho ainda são precárias. Se a gente não trabalhar, não tem como sobreviver e que dói muito as costas, as costelas e as mãos ficam feridas. Quando a gente trabalha direto, direto, sem parar. E fica a esperança da criação de uma cooperativa para tudo isso melhorar. Falta reunir os donos de barco, os marisqueiros, os pescadores, todo mundo se entender para que formamos a cooperativa para a gente melhorar a situação dos pescadores.